E aí pessoal, salve, salve, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo aqui de hoje eu vou te ensinar como tá bugando essa promoção aqui no TikTok, beleza? Primeira coisa aí pessoal, já chega deixando um likezão aqui no vídeo, demorou? Se inscreva aqui no canal também se vocês não foram inscritos e ativa o sininho também, beleza? Pessoal, outra coisa também, em relação aos últimos vídeos que eu postei aqui no canal pra vocês, eu ouvi algumas pessoas falando que o áudio tava meio que baixo, entendeu? Depois comenta aqui embaixo pessoal, como é que tá saindo o áudio aí pra vocês e agora aí demorou. Eu tava gravando sem um microfone externo, agora eu tô gravando com o microfone, depois vocês comentam aqui embaixo aqui, beleza? Aqui pessoal, eu tô com o telefone aqui formatado, entendeu? Nesse telefone aqui pessoal, eu já tinha conseguido me convidar. Nessa promoção verdinha aqui pessoal, tinha muita gente que tava me perguntando se a gente pode perder algum dia de check-in pra gente poder conseguir completar o check-in pra gente poder receber a nossa recompensa, a nossa conta principal, entendeu? Pelo que eu vi aqui pessoal, a gente não pode perder nenhum dia de check-in, entendeu? Quando vocês se convidar, que na hora que vocês for tentar fazer o check-in, que dê aquele problema, algo der errado, tem que chamar a mente mais tarde, pessoal. Eu vou ensinar pra vocês como tá resolvendo aqui no vídeo aqui também, beleza? Aqui nesse telefone aqui pessoal, ó, que tá formatado. Primeiramente, vamos entrar aqui agora, entendeu? Comenta aqui embaixo pessoal, quanto que tá pagando por indicação aí na conta de vocês, demorou? Aí ó, aqui nesse telefone tá pagando R$88,00 por indicação. Aqui na minha conta principal, que é no telefone que eu tô gravando, pessoal, o TikTok tá pagando R$148,00 por indicação, entendeu? Já aqui nesse telefone formatado, vamos ver aqui agora, quanto que tá pagando por indicação. Pra vocês poderem conseguir bugar aqui o TikTok, essa promoção aqui pessoal, e conseguir se convidar duas vezes, né? E ó, primeiramente, ó, até apareceu a promoção verdinha aqui pra gente, entendeu? Só que eu já tinha entrado aqui na conta, entendeu, pessoal, ó? Eu já tinha entrado aqui, entendeu? Pra vocês poderem conseguir se convidar, depois que vocês fazem a criação da conta pessoal, por exemplo, se você tiver com o telefone formatado, igual tava esse aqui, ó, Antes de vocês fazerem a criação aqui da conta, vocês vão enviar o seu link de indicação pelo e-mail, pelo Gmail, entendeu? Daí vocês podem fazer a instalação aqui do TikTok pelo seu link, vocês vão ser redirecionados pra Play Store. Quando vocês fazem a instalação através do seu próprio link de convidado, pessoal, Com a conta criada, vocês nunca devem clicar aqui, iniciar aqui a promoção, entendeu? Igual eu cliquei aqui, ó, porque depois não vai dar pra vocês poder se convidar nesse telefone formatado mais, entendeu? Pra vocês poderem conseguir se convidar, pessoal, com a conta criada, e antes de vocês dar um iniciar aqui nessa promoção aqui, ó, vocês vão voltar no Gmail, entendeu, do telefone de vocês, Vão voltar no Gmail, Vão pegar o link de indicação de vocês, entendeu? Quando o link de indicação de vocês não aparecer aqui na página inicial aqui do Gmail, ele pode tá aqui em spam ou na lixeira, entendeu, ó, Pode tá vindo aqui, vocês vão copiar o link de indicação de vocês, Vão procurar pelo navegador aqui do Chrome, Aqui a gente vai dar que eu entendi, continuar com o mesmo e-mail, Não vou fazer a sincronização, Aí agora, pessoal, vocês podem colar o link de indicação de vocês aqui dessa promoção aqui, ó, Aqui no Gmail, aqui do telefone, entendeu? Aqui na aba de pesquisa aqui do Chrome, entendeu? Quando vocês fazerem isso, pessoal, automaticamente, a gente já vai ser redirecionado aqui para o TikTok, Que mesmo com a conta criada, pessoal, Quando vocês entrar, o TikTok já vai entrar se convidando automaticamente, entendeu, Se a gente precisar, até precisar, digitar o código de indicação também, Aqui nesse telefone aqui, pessoal, ó, consegui me convidar, Depois que eu me convidei aqui nessa promoção verdinha aqui, ó, O TikTok, ele sumiu a opção da gente poder digitar o nosso código aqui na promoção de convidar pessoas também, entendeu? Então, depois que vocês formaram o telefone, ou vocês podem tentar vincular o código de indicação de vocês aqui na promoção de convidar pessoas, Ou vocês podem estar tentando se convidar aqui na promoção verdinha, entendeu, em uma das duas. Aqui na conta convidada, se a gente faz o check-in aqui durante os seis dias, pessoal, A gente pode estar recebendo, pode estar recebendo, não, Então, a gente vai receber quatro reais, entendeu, aqui na conta convidada, Quando vocês se convidar aqui nessa promoção, usando o seu mesmo link de indicação, Se vocês completar todos os dias de check-in aqui nas duas contas convidada, Na nossa conta principal, pessoal, a gente está recebendo quarenta e oito reais, entendeu? Assim vocês podem estar fazendo com outras contas também, Duas contas quarenta e oito reais, quatro contas quase cem reais, entendeu? E assim vai, pessoal. Essa promoção aqui no TicToc está muito boa, pelo menos está bem mais fácil da gente conseguir Se convidar do que na promoção de convidar pessoas, entendeu? Já que na promoção de convidar pessoas, pessoal, eu até consegui passar um código esses dias, entendeu? No telefone da minha mãe, porém, pessoal, o TicToc não está contabilizando os dias assistidos aqui para a gente, entendeu? Se estivesse contabilizando, mano, com o valor que está pagando por indicação, seria top demais, entendeu? Aí, ó, oitenta e oito reais por indicação, convidando os dez contas aqui nessa promoção, Se estivesse contabilizando os dias para a gente, Depois de dez dias, pessoal, com apenas dez contas, Dá para a gente poder receber oitocentos e oitenta reais em dez dias, mano. Dez dias, oitocentos e oitenta, vinte dias, mil e seiscentos reais, Trinta dias, pessoal, mais de dois mil e quinhentos reais, entendeu? O TicToc está até com as promoções top, com os valores bons. Aqui na promoção verdinha, que também, quando vocês forem tentar, Depois que vocês se convidou, Quando vocês forem tentar realizar aqui o check-in, pessoal, Que der aquele problema também, Na hora de fazer o check-in, algo derrado, tem de chamar a mente mais tarde, Vocês vão fechar tudo, o aplicativo, entendeu? Não precisa de estar vindo aqui no perfil e limpar tanto o cachê quanto o download, Vocês vão fechar tudo, entendeu? Vai na configuração do telefone de vocês, Sem vocês limpar tanto o cachê quanto o download, Vocês vão procurar pelo TicToc, Vai vir aqui, pessoal, aqui no TicToc, E vai somente forçar a parada do aplicativo aqui, entendeu? Depois que vocês forçarem a parada do aplicativo, Pessoal, vocês vão reiniciar o telefone, E depois que vocês reiniciar o telefone, Vocês podem tentar fazer o check-in novamente, Se mesmo assim continuar dando aquele problema com vocês, Algo derrado, tem de chamar a mente mais tarde, Vocês procuram interagir um pouco na conta também, entendeu? Que posso estar ajudando também, Pessoal, outra coisa também, não deixe participar da ação do iPhone lá no meu Instagram, beleza? São os últimos por cento para eu poder liberar o ganhador para vocês, Com apenas cinco centavos, pessoal, vocês podem estar participando, E se você for o ganhador, você pode escolher, Entre um iPhone 11 Pro Max, 256GB, o telefone é top, entendeu? Ou para quem não for querer o telefone, pessoal, Eu te mando R$3.500 no Pix no lugar do telefone, beleza? O link vai estar para vocês poderem participar aqui no primeiro comentário fixado, Demorou? Vai lá, faz sua fézinha que você pode estar sendo o ganhador do iPhone, Ou R$3.500 na conta com apenas cinco centavos, Já imaginou, mano? Deixe participar, não, beleza? Então esse aqui foi o videozão aqui de hoje, Não esquece de estudar o canal, deixando o likezão, demorou? Se inscreva aí também, se vocês não foram inscritos, E ativa o sininho também, beleza, pessoal? Tamo junto, até o próximo video, e fui!